Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso projetando espaços e nessa aula eu quero falar sobre o local existente, o espaço onde iremos trabalhar. Eu preciso analisar bem o espaço porque ele nos oferece diretrizes para a elaboração do projeto. Quando eu for visitar o local, eu preciso ter corretamente o dimensionamento, pontos de elétrica, localizar esses pontos de elétrica, de água, de esgoto, materiais já existentes, vigas, a localização de portas e janelas. Eu preciso saber onde está tudo isso, marcar tudo isso na planta. Eu posso fazer um croquis rápido, na hora, se eu... aqui entra aquela parte da habilidade de desenho manual que eu estava comentando com vocês lá na introdução. A gente precisa saber o mínimo de desenho para fazer um croquis, elaborar um croquis desse, para coletar pelo menos as medidas, onde estão as portas e janelas. Dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui, esse que está com a lapiseira aqui em cima, é uma casa onde a gente foi coletar todas as informações da casa. Fizemos lá o croquis da casa, o projetinho inicial lá e colocamos lá onde tem janela, onde tem porta, as dimensões do espaço. Isso ajuda muito quando você está lá já no escritório e esqueceu, por exemplo, alguma medida ou não tem. De repente você marcou lá. Então eu não jogo fora esse primeiro desenho. Guardo ele, porque nele contém informações que você foi coletar lá na primeira visita. Se você não tem, se você já tem algum desenho, porque tem apartamento que às vezes o cliente já tem, já recebeu cadernos de obras e tal. Então isso ajuda, porque você já não tem que fazer um croquis do apartamento. Você tem aqui, nesse segundo desenho, eu tenho um banheiro já desenhado. Então eu aproveitei e coloquei as medidas em cima. Não dá para confiar nas medidas do caderno de obras. Então você tem que ir ao espaço, não tem jeito, e você vai medir pé direito, largura, altura, onde estão posicionadas as janelas, os comprimentos totais do espaço. Não fica só medindo quanto tem do canto até a janela, quanto tem da janela, quanto tem da janela até o outro canto. Não, mede inteiro o espaço, tenha um desenho completo do lugar. E também posso trabalhar aí com os recursos fotográficos. É claro que você não vai utilizar essa máquina, porque essa máquina já passou o tempo dela. Mas os recursos fotográficos são importantes, porque você consegue capturar coisas que você viu, mas não prestou atenção, não observou direito. Então você consegue, com o recurso fotográfico, coisas que ficaram para trás. Você consegue marcar também o antes e o depois. Você faz lá umas fotografias do antes e durante e o depois, porque você consegue comparar também o seu projeto, a sua evolução. Então é muito legal você utilizar todos esses recursos aqui. Depois que você coletou as informações, bateu foto, você vai juntar o levantamento e o perfil do cliente. Então eu tenho aqui o perfil do cliente, que eu coletei lá na primeira reunião, mais o espaço, o relatório do espaço, juntamente com os desenhos, a fotografia. E tudo isso você pode ter uma compreensão geral das necessidades que o espaço nos proporciona. Posso montar aqui uma tabela, um Word por escrito ou uma tabela. Uma tabela é legal, porque você consegue ter lá todas as informações por espaço, por ambientes. Então eu acho muito legal você utilizar aí do Excel para montar e juntar o perfil do cliente com o levantamento. Essa coleta de informações nos ajuda a alcançar os objetivos de uma maneira organizada, mantendo o projeto na direção certa, atendendo as necessidades do cliente. Então essa primeira parte de coleta de informações do cliente, coleta de informações do espaço é muito importante, porque elas que vão nos dar diretrizes para continuar o nosso projeto. O que o local nos oferece? O local ou o sítio no qual o interior está desenvolvido, geralmente nos oferece diversas oportunidades e condições que podem ser fatores determinantes na abordagem do planejamento. Entre essas características, do local que podem nos influenciar, a organização espacial de um projeto, podemos citar a história do local, os espaços celulares ou compartimentações existentes, a malha estrutural também é uma coisa muito importante, você conhecer onde estão pilares, vigas, toda a parte estrutural do edifício. A forma da edificação em corte, por exemplo, eu preciso ter lá, conhecer o pé direito, saber quanto tem o espaço, a altura dele, às vezes é um pé direito duplo, parte não, parte é um mezanino. Então é importante conhecer tudo isso, tá? E também eu preciso conhecer os materiais existentes que podem ser mantidos, às vezes um piso está em boas condições, uma pintura do teto, do forro está em boas condições, não preciso mexer, tá? O formato do espaço, se ele é um formato longo, se é um formato estreito, se é um espaço, um ambiente grande ou pequeno, também é importante porque o local, do jeito que está, quando você vai fazer a visita, ele vai te dar umas diretrizes de como você vai prosseguir dali pra frente, tá? Se o espaço é estreito ou pequeno, por exemplo, você já vai pensando como você vai trabalhar pra encaixar as necessidades do cliente, porque as necessidades do cliente você já conhece. Então é isso daí, nos vemos na próxima aula.